Oi pessoal, hoje eu vim fazer mais uma nova atualização do meu oncílio lanceano, olha só que beleza, tá vendo ali ó, o enraizamento tá tão bom, mas tão bom, que tá grudando até na própria folha, olha só, olha só que coisa linda, é raiz pra tudo que é lado, olha, emaranhada. Tá vendo? Olha aqui ó, grudando ali na folha ó, que beleza, essa planta aqui era uma das plantas que eu sempre quis, tive um pouco de dificuldade pra me encontrar ela, mas na hora certa, é sempre eu falo isso, tudo tem a hora certa né, às vezes a gente que cultiva orquídea fica querendo porque quer, porque quer uma planta, às vezes demora, mas na hora certa né, na hora que Deus prepara, ela vem pra nossas mãos, e assim foi com essa planta, eu fui lá na casa de um rapaz, lá em João Pessoa, olha as plantas dele normal, e tô olhando lá as plantas e fiquei encantada com aquele monte de planta e depois quando eu já vim pro outro lado do orquidário dele, eu me deparei com essa planta, que por sinal, foi no mês de janeiro isso, desse ano, ela tava florida, tava, eu acho que era só com uma haste floral, aí esse ano ela me presenteou com duas, ó, com essa haste e com essa outra aqui, antes de soltar esses dois brotos aqui ó, que é o da floração, ela soltou esse aqui, só que não veio floração, tá vendo ó, aí, soltou esse broto aqui, não veio floração, aí agora soltou esse, veio aqui ó, com essa haste linda, já tá quase começando a abrir, olha que graça, as pintadinhas são assim né, meu Deus do céu, elas são muito, muito lindas, todas são lindas, mas as pintadinhas, pelo menos pra mim, assim, eu fico encantada, aí veio com essa haste aqui, e esse outro aqui ó, esse outro bulbo, veio com essa outra haste, e olha só que legal, pra começar, já abriu a primeira flor dobrada, dá pra ver que tem dois labelos ó, um labelo aqui e outro aqui ó, é duas flores em uma só, porque ó, tá vendo? é uma flor só, é um botão só, mas ó, toda caixada, ó, um labelo aqui e outro labelo aqui, olha que linda, tá vendo? agora eu vou mostrar pra vocês a floração, vamos dizer assim, normal, ó, tá vendo? olha que coisa linda, e aqui ó, duas em uma só, tá vendo que coisa linda? é uma vontade tão grande de florir, que floresce até duas, em apenas um botão, olha que coisa linda, maravilha, olha, é muito linda, é um mix de cores, tá vendo? tem um lilás claro, o lilás mais escuro, o amarelo, o marrom, o caramelo, tá tudo misturado aí ó, tem um suave perfume, o perfume dela não é muito intenso não, olha aí, aí vamos lá, a adubação, essa trouxinha aqui eu tenho que retirar ela, que ela já venceu, já renovei aqui a adubação orgânica, é o bocache de quatro em quatro meses, e aqui é o adubo de liberação lenta, é, que eu troco a cada oito meses, no caso aqui é o bazacote, tá vendo lá, ó, as bolinhas verdes, aí de oito em oito meses eu troco, e faço também a adubação foliar, que é, uma semana eu uso o vinte e vinte e vinte, vinte e vinte, que é o de manutenção, e na outra semana o nove e quarenta e cinco quinze, que é o de floração, tem o manutenção também, é dez, 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 no caso o que eu uso aqui é o vinte e vinte e vinte, olha só, muito linda, na verdade, eu particularmente achei essa floração aqui, ó, que veio dobrada, mais bonita, porque ficou mais cacheada, do que a floração, vamos dizer assim, normal, olha aí, tá vendo? o botão era diferente, era maior, eu percebi que ia acontecer alguma coisa, ó, do lado de cá tem um labelo, ó, tipo assim, aqui, ó, é uma floração, e aqui desse outro lado, ó, é outra floração, ou seja, duas flores, uma virada pra cá, e outra virada pra lá, em um só botão, lindo, né? Deus é perfeito, olha que beleza, beleza? Vim fazer esse vídeo, pessoal, hoje também, pra desejar a cada um de vocês um feliz Natal, é, do fundo do coração, quero agradecer a cada um de vocês pela parceria desse ano de dois mil e vinte, né, por vocês estarem sempre aqui assistindo meus vídeos, sempre estão interagindo, né, vim agradecer por cada inscrito que chegou, por cada amigo que chegou, né, porque, é, é uma, a gente vai construindo uma amizade virtual, através daqui do YouTube, né, porque através daqui, eu coloco o vídeo, vocês assistem, vocês interagem, eu deixo meu telefone, vocês entram em contato, então, quer dizer, vai se construindo uma amizade, então, quero muito agradecer a vocês por isso, né, pela amizade, pelo cuidado, né, pela paciência, né, de me mandar mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho, nos comentários daqui do YouTube, às vezes demoro um pouquinho, mas assim que possível, vão respondendo todo mundo, então, é isso, dividir com vocês a floração do meu concílio lanceano, olha lá, e desejar a todos um feliz ano novo, né, já de antemão, um feliz natal, que o ano de dois mil e vinte seja cheio de realizações, que essa tempestade passe rápido, pra gente voltar a nossa vida normal, né, sem esse sufoco que foi dois mil e vinte, e é isso que eu desejo a cada um de vocês, muito, muito obrigado pela parceria, por tudo, vou deixar meu telefone na descrição, se você quiser me chamar, estou à disposição, se quiser participar do grupo, que eu tenho um grupo relacionado ao cultivo de orquídeas, deixo o link do meu Instagram, deixo o link do meu outro canal, e é isso, pessoal, até o próximo vídeo, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, olha, sobre essas manchinhas, é normal, é característico da planta, essa aqui, ó, foi queimadura de sol, assim que eu cheguei aqui, o sombrito abriu, ó, entrou um raio de sol, queimou aqui, e queimou aqui, ó, tá vendo? Olha lá, o raio de sol entrou assim, ó, e queimou, mas sarou, tá vendo? E essas pintas aqui, ó, é tudo característico da, da própria planta, certo? Olha lá, então é isso, olha que maravilha, até o próximo vídeo, pessoal, qualquer coisa, é só perguntar, Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, tchau, pessoal!